Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio, meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 36 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto dos muitos e-mails que eu recebo, solicitando para que eu falasse sobre o equalizador 358-MK2, que pertence à empresa Mia Laboratório. E o diferencial desse equalizador é que, ao contrário de um EQ, o filtro convencional, o MK2 usa processamento de fase multibando interno, que resulta em um conteúdo de frequência muito mais dinâmico e muito mais realista. Além de usar um estágio de detenção com base no circuito detentor de envelope analógico, que você pode reconfigurar as frequências de Crove. Mas antes de começar o nosso tema de hoje, eu quero aproveitar para agradecer a você por sua presença. E caso você não é inscrito aqui no canal, faça parte dessa família maravilhosa. E caso possa, se ferir também ou seja membro e me ajude na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente. E se o estudo acrescentar algo ao seu conhecimento, deixe o seu like. Dito isso, vamos ao 350-MK2. Iniciando o nosso estudo, eu quero deixar registrado que, para demonstrar a ferramenta, eu vou usar uma DAO aqui, que não vai importar o nome, pois todos os processos e procedimentos que eu vou demonstrar nessa DAO, terá a mesma eficácia, seja a DAO de sua preferência. Dito isso, já estou com o projeto aberto aqui. E vamos começar nosso estudo. Eu vou inserir aqui a ferramenta aqui na bateria inicialmente, depois nós vamos ver na marcha e nas outras peças. Vou trazer aqui para o centro e vamos, então, começar aquele tool pela ferramenta para quando você vier aqui, na prática já estará familiarizado com todas as funções de cada botão desse aqui, nesse plugin. Aqui nós temos o logo da empresa, que quando você seleciona ele, ele direciona você para o site lá da empresa, para que você possa ver, né? Aqui, ó. Aqui é o lançamento, é isso que nós estamos estudando hoje, outros. Às vezes você quer comprar outros e você, então, vai até lá e baixa. Ou testa, faça o teste, como você pode fazer o teste com esse de hoje. Você vai preencher aqui o seu e-mail e vai usufruir da ferramenta por 14 dias. Aqui nós temos o nome da ferramenta, aonde esse MK2, esse 2, está dizendo que esse plugin é parte da segunda geração do processo de realça e de estágio único. Isso que representa o 2 do MK. Aqui nós temos o botão liga e desliga. E aqui está a parte realmente funcional da ferramenta, que será muito rápido, porque aqui a coisa é muito simples. O que nós veremos a maior parte é na prática. Aqui nós temos o input e o output, onde se o sinal estiver muito alto ao entrar aqui, você pode pegar e atenuar esse sinal. E caso depois do processo ele acentue também, você pode, na saída, atenuar o sinal. E isso você observa através do meter que fica aqui, como nós veremos quando vemos na prática. Aqui nós temos no meio 4 botões divididos por banda. As graves, médias graves, as médias e médias altas. Aonde você pode também fazer o bypass. Você está fazendo, por exemplo, aqui, faz o controle das médias. Então você pode chegar e bypassar outra, para você ouvir só o que está acontecendo ali naquela área que você está fazendo a edição. Então você tem esse bypass aqui em cima, clicando duas vezes o botão sempre volta ao zero, qualquer um deles. E aqui temos o diferencial, que aqui é onde divide a frequência. Então aqui nós temos a frequência em 150 Hz, que é o final dela. Já aqui nós temos 400, ou seja, essa parte aqui está de 150 a 400. Mas você pode trazer essa banda, por exemplo, do grave, que está em 150, aí você vem trazendo até 50. Ou seja, você alargou mais essa parte. Então você trouxe aqui de 400 até 50, entendeu? E você pode fazer isso entre as três partes dos closers. Então vou clicar aqui duas vezes e vou deixar onde estava. Então como nós podemos aqui ver, esse scroll vem para o padrão definido já no padrão clássico, que é 150, aqui 400 e aqui 2,4 kHz. Então vamos ver então na prática, que a configuração, como você pode ver, é muito simples. Então eu vou aqui desligar a ferramenta e coloquei ele aqui nessa bateria. Vou aqui selecionar uma parte, vamos ouvir a bateria solada, como é que ela está. Beleza? Vou ligar a ferramenta e vamos supor agora que eu quero dar um incremento de boost no bumbo. Então o que é que eu chego aqui, 150 já está uma boa área, não vou mexer aqui e vou acentuar aquela área, olha bem. Vou tirar com... Beleza? Dei bastante incremento ao bumbo. Vou tirar um pouco e vou agora para a caixa, olha bem. Tirar um pouco aqui que está muito bumbo, está muito evidente. O hi-hat E os pratos. Sem Com Subiu demais ali, eu venho e diminuo aqui, olha. Beleza? E assim você pode usar em qualquer peça. Vamos jogar aqui rapidamente para o contrabaixo. Então vamos clicar aqui, zerar todo mundo. E chego aqui no contrabaixo e... Sem Com Beleza? E terminando, eu vou aqui botar na master como se fosse uma masterização, né? Supondo que eu já fiz o balse aqui e estou com a master. Então eu vou trazer ele para cá e vamos nós. Vou zerar tudo. Sem Com Sem sem, com, aí está o nosso 358-S MK2, o equalizador, que como vocês podem ver, tem uma funcionalidade excelente. Para aqueles que não têm aí recurso para comprar esse, eu vou dar uma dica, aqui no canal eu vou deixar aqui agora, no final do vídeo, um que é semelhante a esse e até melhor em outras coisas, o que difere esse do outro é que esse você pode fazer aqui os close e dividir as bandas, diferente do outro, mas a funcionalidade do outro é feita em cima do Putec, que também traz uma qualidade de sonora na sua equalização, excelente, super profissional, ao qual realmente é usado nos grandes estúdios pelo mundo afora. Então eu creio que o básico do assunto já foi tratado, eu quero agradecer a você pela presença, se esse estudo lhe acrescentou algo ao seu conhecimento, eu peço que deixe seu like, esse gesto é meu melhor pagamento, voto de sucesso nas suas produções, se puder me ajudar na manutenção desse canal, se filia ou seja membro, deixe aí nos comentários o que você achou aí desse plugin, se vale ou não a pena, se quiser vai no site da empresa lá e baixe, né, só botar no Google, Mia Laboratório, que você vai ter acesso à empresa e pode escolher até outras ferramentas e caso queira pedir aí, só solicitar que eu estou aqui sempre com o estudo que você pede. Então, vou aguardar você aqui para o próximo estudo, querendo Deus, um forte abraço.